Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a prof. Juliana. Gente, nós já terminamos o conteúdo da nossa apostila, certo? Eu passei alguns exercícios pra vocês na aula passada e hoje eu vou passar alguns exercícios da apostila, ok? Então, o que vocês devem fazer pra que a gente possa corrigir amanhã? Eu quero que vocês façam os exercícios da página 40, a partir aqui da parada complementar, até a página 45, ok? Da página 40 até a página 46, certo? Da 40 até a 46. Esses exercícios eu quero que vocês façam pra que a gente possa corrigir amanhã de manhã, certo? Amanhã a gente vai ter a nossa aula de tirar dúvida, a prof. vai ver com vocês as dúvidas que vocês tiveram e daí a gente vai resolver esses exercícios também, certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a resolução desses exercícios, anotem, deixem marcado, que amanhã de manhã a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Façam esses exercícios com carinho, com cuidado, né? Prestem bastante atenção, pesquisem, não façam de qualquer jeito, tá bom? Façam de verdade, com bastante carinho, e amanhã de manhã a gente conversa bem certinho sobre eles e vê as dúvidas de vocês, certo? É isso, oitavo ano, vejo vocês amanhã de manhã na videoaula. Beijo e tchau!